Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Menua te dou, mamusta não, te ganhou no Ca mei tui ee, cu te oapmec nan, menende nan Menua te nan, te oapmec tan, eme tui ee Menua te da cân, de taia, me chied nanu Mamusta nan, menua te dou, te ca chiu nou Menua te da cân, de taia, me chied nanu Mamusta nan, te ganu, te ca chiu nou Te minua te na, me chied nanu Mamusta nan, menua te da cân Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Menua te dou, mamusta nan, te ganu no Menua te dou, te ganu yek, menua te dou No mundo é um amor No mundo é uma obra Não tem que ser Não tem tudo E você não tem Em um descanso Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal